O melhor pra humanidade é meu sentimento A minha mente no espaço atômico Querendo um bom som, fazendo som bom Mantendo a ligada no planeta eletrônico O melhor pra humanidade é meu sentimento A minha mente no espaço atômico Querendo um bom som, fazendo som bom Mantendo a ligada no planeta eletrônico Eu digo mais, sei lá no mais Os dias são iguais, várias fitas são banais Acho que matei alguém Impressões digitais, deixei demais O satélite vigia, noite e dia vai Câmeras nas esquinas mais Selva de pedra, vou morar numa caverna Mundo de merda, vou me ensolar O melhor pra humanidade é meu sentimento A todos, a minha mente no espaço atômico Querendo um bom som, fazendo som bom Mantendo a ligada no planeta eletrônico O melhor pra humanidade é meu sentimento A todos, a minha mente no espaço atômico Querendo um bom som, fazendo som bom Mantendo a ligada no planeta eletrônico Tava perdido, tô fudido Sem um mínimo no bolso e ainda ouço falar Que meus bagulhas sem futuro Ai eu digo vem cá, o que tu faz pra mudar? O papagaio também fala, não precisa nem ensinar Ha ha, bem vindo a selva O leão de judá, que vai salvar Ha ha, ha ha, ha ha Bem vindo a selva O leão de judá, vem me chamar O melhor pra humanidade é meu sentimento A todos, a minha mente no espaço atômico Querendo um bom som, fazendo som bom Mantendo a ligada no planeta eletrônico O melhor pra humanidade é meu sentimento A todos, a minha mente no espaço atômico Querendo um bom som, fazendo som bom Mantendo a ligada no planeta eletrônico Selva de perna Onde as fracas não podem nos levar A somão da gigante que veio pra barrer E a alta intensidade musical corre na veia Corre no fluxo Velocidade da luz Que vem lá de cima Guia meus pato aqui embaixo, ilumina Não estamos sós nesse universo Entro pra dentro do papel com a caneta Observando as estrelas de luneta E o que acontece lá fora da minha cabeça Enquanto guerreio pra fugir dos breques E não dou mole, aqui não pode Eu tomo um gole na água em cura da via Eu gasto a sola, eu corro, eu ando os dias O relógio, o ponteiro, o tic-tac-teia Na mente a coisa tá feia Make a do, make a do Make a do Obrigado.